Goiás Esporte Clube vai jogar fora de casa contra o Sergipe, 8h30 da noite. Tem o desfalque do David Duarte e o Kaique Sá. Quem aqui vai no lugar do David Duarte? Pelo jeito, o Iago. O Goiás que vai faturar mais do que os outros clubes goianos nessa primeira fase. 920 mil. E se eliminar o jogo do Sergipe, ganha 990 mil na próxima partida. Aí, cenas do Atlético, que joga hoje, 8h30 da noite, lá em Santa Catarina, contra o Brusque, técnico Wagner Lopes. Se quiser, poderá repetir o mesmo time que goleou. Goleou não, ficou 3x1, né? Que venceu o craque de Catalão. Era um time bastante ofensivo. Eu acho que ele não vai com isso tudo pra frente, não. Pra cima, não. E o Tigrão? Cenas do Tigrão. Manaus e Vila Nova. Hoje, Laércio. 10h30 da noite o seu jogo. É, não assusta, não. É 8h30 de lá, pra nós aqui, 10h30 da noite, viu? Força máxima também tem o Vila Nova pra esse confronto aí diante do Manaus.